Boa tarde, meus amores, como é que tá vocês? Vocês estão bem? Olha só o reflexo do sol, como fica linda a cor do cabelo, olha só. Vermelhão, vermelhão. Bonito, né, gente? É conforme a... Conforme os dias ele vai clareando, vai clareando, vai tomando o jeito, né? Gente, uma vez eu mandei encrespar meu cabelo, fazer um tal de bigudinho, que a gente chama aqui, pra deixar ele bem crespinho. Aí a mulher botou muito produto, criatura do céu. Quando a mulher começou a tirar, eram uns rolinhos de ferro, sabe? Ela enrola, ela passava um produto fedorinto, fedorinto. Aí ela enrolava aquilo ali, depois os cabelos da gente ficavam bem enroladinhos, aí passavam uma escova e ele... Ficava um crespo bonito. Aí quando a mulher começou a tirar aqui, começou a carregar, estoura de cabelo. Criatura do céu. Pois é, lá se vai eu pra rainha Isabel. Rainha Isabel, não. Olha, tem assunto a dar com pau. Só não fala de rainha Isabel quem não tem inteligência pra prestar atenção às coisas. Veja só. Vê se precisa, né? Jean Nicolatino abre um canal, só de culinária. Gente, por favor. Eu acho que essa gente, elas crescem o olho entre eles mesmos, né? A pessoa vê que é fácil ganhar, né? O marido agora, a receita acabou de... Ele já tinha uma caminhonete lindíssima, automática. Assim, ó. Novinha. Comprou outra, né? Caríssima. Caríssima. Zero bala. Aí, a mulher agora também... Bom, fez um vídeo. Fez um vídeo. Quando eu olhei, há uma meia hora atrás, já tava com quase 800... 800 inscritos. Até amanhã, ela já vai tá com 5 mil inscritos pra mais. Em uma semana, gente. Eu boto uma semana. Presta atenção, hoje é sexta-feira. Eu boto uma semana pra ela tá com 5, 6, 10 mil inscritos. Olha. E umas 30 mil horas. Porque é só 4 mil horas. Mas ela vai tá com umas 30 mil horas. De uma semana pra outra, ela vai monetizar o canal. Claro. Não é uma pessoa que vai lutar por inscritos. Os inscritos tão sendo presenteados pelo seu Marcelino. Porque quem frequenta o canal do seu Marcelino, com certeza vai puxar o saco da mulher dele também. Daí eu pergunto uma coisa pra vocês. A Joelma, né? Com aquele clamor todo dela. Ai, porque a minha tia perdeu a pensão, porque a minha tia perdeu o benefício. Mas como uma senhora de idade daquela tinha benefício e se ela fosse beneficiada auxílio-doença, pela idade dela, o juiz tinha já que ter botado direto pra aposentadoria alguma coisa errada. Teve. Ou tem. Porque eu não acredito que um juiz vá pegar uma senhora daquela, vá pedir pra falar com ela sozinha, em particular. Olha bem. Olha bem a história, né? É uma senhora de idade. Aí o juiz manda a pessoa sair, fica sozinha com a criatura. Aí depois chama a outra. Ah, ela não vai mais receber o benefício. Pra mim tem coisa errada. Outra coisa. Aquela senhora. Aí veio a Joelma, né? Antes de mais nada. Ah, mas eu quero a ajuda de vocês. Não é dinheiro, mas eu quero que vocês assistam nossos vídeos, assistam os comerciais. E aquela senhora é só sobrinha, é só tia dela? A mulher do seu Marcelino é sobrinha dela também. Olha, e tão ganhando. E tão ganhando muito dinheiro. Quer dizer, o Marcelino, ele é acostumado a ajudar as pessoas lá com remédio, com... Peraí, né? Que eu vou mandar caderno. É acostumado a dar remédio pro pessoal. É acostumado a pagar exame, a pagar médico. E não pode pagar... Sim, eu não consigo entender. Esse pessoal lá vem... Ai, porque eu tenho que comprar remédio e tal, porque... Ô, o INPS dá remédio pra todo mundo, só não dá lá em Aia e Isabel? Todo mundo que adoece lá vem chorando, mostrando os remédios, dizendo que não pode comprar pros inscritos dele dinheiro, só cale dinheiro? Né, ô? E aí? Aí quando a gente fala, é porque a gente é ruim. Mas será que esse pessoal não... Será? Olha, eu até tenho vontade de mandar uma caixa de óleo de peroba. De óleo de peroba. Ô, Joelma Barros, não precisa tu fazer... Prazer, esse negócio de pedir pras pessoas assistirem... Tu tem uma visualização boa, mulher. Tuas visualizações são muito boas. Pra quem saiu de um canal de 50 mil e entrou no outro e já tá com mais de 20 mil... Tá querendo o quê? Outra coisa. Se tu tem obrigação de cuidar da tua tia... Tu tem um monte de irmã aí também que tem. Tu tem um monte de irmã. Tem a Geone, a Geane, a Geil, a Ge... Não sei o quê. Tem umas 10... 10 irmãs, sei lá quantas. Que dá pra... Não podia ela ficar na casa de uma e de outra? Quer dizer, só tu que tem que cuidar? Só os teus inscritos que tem que te encher de visualização? E eu acho que já tá crescendo é o olho. Já tá crescendo é o olho. Porque o... O paixão lá... O paixão, o pai... Pai herói... Não tem nada a ver com a família de vocês. E seu Edson, seu Arnaldo, todo mundo ajuda. O seu Marcelino ajuda. E seu Marcelino e a Geane que tá nadando no dinheiro. Ainda botou canal pra ela. Olha, com uma semana ela vai tá com aquele canal dela monetizado. Não podia comprar os remédios? Ou que alguém de vocês fosse atrás de tirar no INPS? Nos postinhos de saúde? É que assim, minha gente, vocês me perdoem. Mas tudo que vocês fazem aí, vocês fazem... Achando que o inscrito... Ele, além dele dar visualização... Ele tem a obrigação de tudo que vocês querem. Quer dizer, que se não fosse o YouTube aí... Vocês tudo estavam morrendo de fome? Tava tudo matando cachorro a grito, chamando um papagaio de meu louro. Chamando... Né? Que coisa! Agora, essa daí... Da... Da... Da Geane. Ai, fazer comidinha, fazer... Mas comida que é tudo repetido. É tudo repetido. Eu não vejo uma comida diferente. É cuscuz, é galinha... É galinha... Galinha... Aquelas galinhas grosseiras delas lá? É aqui. Não, eles chamam outro nome lá. É galinha capoeira. É peixe. Fritando aqueles peixes no puro óleo. Cuscuz. Quer fazer um canal de culinária? Tem que saber cozinhar. Tem que mostrar coisa diferente. Fazer uma lasanha do jeito que é pra ser. Fazer um fricassê. Fazer coisas diferentes. Não esse trivial aí de vocês. Mas tem gosto pra tudo. Tem gosto pra tudo. Não é isso? Agora, eu acho, dona Geane Colatino. Que a senhora não precisava. A senhora não precisava. Né? Tem tanta gente aí que tá precisando mais do que a senhora. E vocês não tão fazendo publicação aí de canal. Eu já chamei todo mundo de carrapato. E é, todo mundo é carrapato aí de vocês. Porque o culpado é seu Edson. O culpado é seu Edson. Que levou o canal do YouTube pra ir. Todo mundo se alastrou. E agora ninguém... Trabalho? Puxi. Trabalho? Aquele afilhado de vocês que trabalha. Todo mundo manda ele trabalhar. Mas ele trabalha no YouTube? Meu Deus do céu. Ainda tem gente que vem aqui nos meus vídeos dizer que eu sou fofoqueira. Que eu sou linguaruda. Que eu sou olho grande. Que eu sou invejosa. Olha, de tudo que não presta diz que eu sou. Mas eu só vejo a verdade. Eu só falo aqui quando eu tenho certeza. E o olho grande de vocês é pra matar. Joelma, vai procurar um posto de saúde que tu consegue os remédios da tua tia. Sem precisar tá pedindo os inscritos. Ajuda, pelo amor de Deus. E a Jeane também tem... É sobrinha também. Ela pode ajudar. As outras irmãs Barros. Tudo que for Barros aí que for tua irmã, tem direito. Tem direito. Tem direito de te ajudar pra ajudar da tua... Tu até tá ganhando em cima da tua tia. Porque se não fosse a tua tia dar conteúdo, tu ia fazer o quê? Qual era o conteúdo que tu ia ter? Tu tem que tá dando. Graças a Deus. Tu tá fazendo vídeo com a tua tia. Que quem tá te dando mesmo audiência no teu canal é tua tia. Então, minha filha. Tudo que você fizer por ela ainda é pouco. Porque você está ganhando em cima dela. É isso aí, gente. Pra hoje. Fui. Mais tarde, quem sabe eu volto. Fui. Beijo.